Era uma primavera sem vozes. Outrora, as manhãs pulsavam com o couro de tordos, pombos, gaios, curruíra e dezenas de outros pássaros. Agora, não havia som algum. Apenas o silêncio reinava sobre os campos, bosques e pântanos. Até mesmo os riachos estavam sem vida. Nenhuma bruxaria, nem qualquer outra ação inimiga tinha silenciado o renascimento da vida nova neste mundo ao quebrado. As próprias pessoas haviam se encarregado disso. Hoje nós vamos falar do livro A Primavera Silenciosa, de Rachel Carson. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Thais e eu estou tentando voltar aqui a publicar nossos vídeos. Eu sou gestora ambiental e mestre em ecologia, para você que não me conhece, chegou aqui no canal agora. E hoje eu quero falar com vocês sobre um livro que é tido como o marco do movimento ambientalista moderno, que é o Primavera Silenciosa, da Rachel Carson. Esse livro foi publicado inicialmente em 1962, então esse ano está completando 60 anos desde o seu lançamento. E nesse livro, a autora Rachel Carson percebeu que as primaveras estavam silenciosas, porque os pássaros haviam fugido, os peixes estavam diminuindo sua quantidade, e ela conseguiu associar essa diminuição de fauna ao uso de pesticidas como o DDT no caso. Mas primeiramente, vamos conhecer quem era Rachel Carson. Rachel Carson nasceu em 1907, era estadunidense e era bióloga marinha de formação. Ela iniciou sua carreira no serviço de pesca dos Estados Unidos e logo começou a ser escritora abordando temas ligados à natureza. Na década de 50, ela começou a escrever e seu primeiro livro já foi um best-seller, intitulado The Seas Around Us. Logo esse primeiro livro já conseguiu dar para ela a liberdade financeira que ela precisava. E a partir de então, ela de fato se tornou escritora e ativista ambiental. Logo em seguida, ela lançou um segundo livro chamado The Edge of the Sea, juntamente com uma segunda edição do primeiro livro dela, que agora foi intitulado como Under the Sea Wind. Eles logo já fizeram parte na lista dos mais vendidos. Juntos, esses três livros formam uma trilogia sobre o mar, desde o litoral até o mais profundo dos oceanos. No final dos anos 50, a Rachel começou a escrever assuntos mais preocupados no caso da preservação ambiental como um geral, não apenas no mar. Ela começou a reparar alguns problemas ambientais causados pelo uso indiscriminado de pesticidas. E esses estudos culminaram na publicação do livro A Primavera Silenciosa, em 1962. Foi esse livro que trouxe essa questão ambiental a público e ampliou os debates, levando para toda a população essa questão. Esse livro causou uma interdição tão grande nos Estados Unidos politicamente, que o uso do DDT foi até interditado nos Estados Unidos e em vários outros lugares do mundo. E inclusive a criação da Agência de Proteção Ambiental Norte-Americana se dá muito devido a essa movimentação dessa época do Primavera Silenciosa. Rachel Carson acabou morrendo de câncer de mama apenas 18 meses depois do lançamento do Primavera Silenciosa. Mas, postumamente, ela foi graciada com diversos prêmios, inclusive a Medalha de Honra Presidencial. E ela também é eleita pela revista Times uma das 100 personalidades mais influentes do século passado. Agora que a gente já conhece um pouco mais sobre a autora e sabe de toda a importância que foi o Primavera Silenciosa naquela época, vamos falar um pouco mais especificamente do livro. Resumidamente, o Primavera Silenciosa, ele trata dos efeitos negativos que produtos químicos poderiam causar ao meio ambiente e aos seres que vivem nele. principalmente o uso de pesticidas sintéticos, como era o caso do DDT. O DDT era amplamente divulgado nos Estados Unidos. Eu vou colocar até uma propaganda dele aqui de como ele era divulgado nos Estados Unidos, que ele era amigo da população e dos animais. Eco-friendly, hoje em dia, seria. Acontece que a Rachel percebeu que esses produtos químicos, eles estavam se acumulando no ambiente e nos seres que consumiam. E esse acúmulo, ele estava aumentando de geração a geração. Por exemplo, alguém utilizava o DDT em uma lavoura. Vinha a chuva, fazia o escoamento superficial, esse DDT era lavado para o rio, e aí no rio tinha determinada concentração. O peixe nesse rio acabava incorporando parte dessa concentração, que já era mais elevada. Uma ave que vinha e já estava com um pouco de DDT internalizado dentro dela, por estar ali ciscando na região onde já tinha aplicado o DDT e tudo mais, ela vai e pega um peixe desse lago, consome o peixe, e aí ela acumula, além do que ela já tinha no organismo dela, essa parte de DDT também dos peixes. No estudo da Rachel, ela mostrou que foram encontrados pássaros mortos com até 1.600 partes por milhão de DDT no seu organismo. Só para vocês terem uma dimensão, o que é considerado saudável, seria 0,05 partes por milhão. Aí ao longo do livro, ela discorre sobre vários assuntos, inclusive que, assim como os antibióticos, o uso desses pesticidas, eles não matam apenas aqueles insetos maus, o que eles querem realmente acabar com as pestes. Elas matam também aqueles que são essenciais, que são os bons. Ela também dedicou um capítulo inteiro para falar das características carcinogênicas que esses produtos químicos estavam apresentando. Ela discute que o uso de produtos químicos não é uma solução adequada e defende muito o uso de soluções naturais, como o uso de predadores naturais, para mitigar o crescimento de pestes e de outras ervas daninhas em plantações. E a redução da proliferação de insetos, utilizando a soltura de insetos já esterilizados no ambiente. O uso de odores e sons que atraem insetos para a captura dessas populações. E até mesmo o emprego de ultrassom para dizimar as populações de insetos indesejados. A Carlson sabia de toda problemática política, de onde ela estava se metendo. Ela basicamente mexeu no vespeiro, porque a classe política era quase toda alimentada por recursos vindos dessas indústrias de produtos químicos. E o que ela queria era justamente um efeito mais transparente, que as pessoas soubessem, pelo menos, o que estava acontecendo. Mesmo que elas optassem por continuar usando os produtos químicos, que elas, pelo menos, soubessem das contraindicações que havia com base na utilização desses produtos. No seu livro, ela ainda parafraseou um biólogo e moralista francês chamado Jean Rostand e afirmou o direito de resistir nos dá o direito de saber. Na época, ela ainda terminou o livro falando sobre os testes militares em que estava acontecendo em Cuba, nas Ilhas Biquíni, na época da Guerra Fria. Lembrando que esse livro é de 1962, então esse era um assunto muito pertinente naquela época. Ao todo, esse livro acumula mais de 40 páginas só de referências teóricas para validar tudo o que é falado no livro. Para resumir, eu vou trazer para vocês 5 ideias-chave sobre as questões abordadas nesse livro. Os seres humanos não têm controle sobre a natureza, são apenas uma de suas partes. A sobrevivência de uma parte depende da saúde de todos na teia da vida. A industrialização em geral e o setor químico em particular estão provocando sérios e crescentes impactos negativos sobre o ambiente. Os pesticidas e herbicidas não apenas causam dano ao ambiente, mas também prejudicam o corpo humano, que é permeável e está constantemente exposto às toxinas. Os cidadãos não deveriam confiar cegamente em empresas nem governos, que trabalham visando apenas seus próprios interesses, mas sim interpelar ambos, caso pareça que estão sendo mal dirigidos. Deveríamos ser prudentes e não supor que substâncias fazem bem só porque são legais, lucrativas ou desenvolvidas para o progresso da ciência. Bom pessoal, resumidamente, essa é a ideia geral e a importância que a Primavera Silenciosa teve para todo o movimento ambientalista. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para comprar todos esses livros que eu citei, tanto Primavera Silenciosa, quanto os outros livros da Rachel Carson. Vou deixar também o link para esse livro aqui, que eu usei para fazer o roteiro e que eu li algumas partes dele, que é o 50 mais importantes livros em sustentabilidade. Esse daqui é um livraço e eu recomendo para todo mundo que gosta de questões ambientais, porque ele resume as 50 maiores obras sobre o assunto. Vou deixar o link dele também aqui embaixo. Você comprando por esse link, você ajuda o canal. Deixa aqui embaixo também o que mais vocês querem ver, algum livro que vocês querem que eu fale, documentário. Eu vou tentar ser mais regular nos vídeos. Se você gostou, dá aquela força para me deixar motivada, se inscreve no canal e até a próxima então. Valeu galera! E aí E aí